E aí, gente, tudo bem? Me chamo André, sou estudante da Step Computer Academy e estou no primeiro módulo de HTML, CSS e JavaScript. O projeto que eu vou apresentar foi feito tendo por base HTML, CSS e Bootstrap também. É um projeto de um site fictício, de um restaurante de comidas típicas, englobando aí os pratos das cinco principais regiões do país. Espero que todos possam gostar. Muito bem, esse é o nosso site de comidas regionais típicas, o Brazuca, onde logo no início nós temos um vídeo que tem por objetivo atrair os clientes a esse nosso restaurante fictício. Temos o uso do recurso carrossel. Fizemos também a utilização do código QR Code, que está ativo, então se apontarmos a câmera do nosso celular, seremos levados ao número de celular que está sob o código QR Code. Temos aqui o menu de navegação, que está funcional. Aqui em cardápio, fizemos o uso de um recurso chamado card, onde aí nós temos cinco cards que estão clicáveis. Então, se clicarmos aqui em Centro-Oeste, seremos levados aqui ao cardápio de comidas, de algumas comidas aí da região Centro-Oeste. Aqui em reservas, nós temos um formulário que está validado, então se tentarmos enviar sem nada preenchido, não conseguiremos. Em como chegar, nós temos o uso de um mapa que possui a localização fictícia do nosso restaurante. Aqui em FAQ, nós temos o uso de um recurso chamado Accordion, que exibe ou oculta as informações que quisermos exibir para os clientes. Nós temos nesse menu superior, a área de mídias sociais, que estão ativas, foram feitas exclusivamente por esse site. Tanto o Facebook como o Instagram. E nós temos, é importante mostrar o código fonte, onde aqui no CSS, nós temos vários elementos que tornam o site bonito, atraente. E aqui no HTML, nós temos a espinha dorsal do site, que foi feita todo tendo como base o Bootstrap. Então, podemos ver vários elementos do Bootstrap no nosso site. Tá bom? Então, espero que tenham gostado do resultado desse projeto e até mais.